Dona Belina é moradora do residencial São Francisco em Juazeiro e há quatro anos trabalha em uma horta comunitária. Com a venda dos produtos orgânicos, ela e o marido complementam a renda da família. No mesmo local da horta, o espaço plural da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Dona Belina e outros agricultores vão desenvolver uma nova atividade, a criação de galinha caipira. Eles estão participando de um curso de capacitação promovido pelo Grupo de Estudos em Avicultura do Vale do São Francisco, da Univasf. Desde a infância minha mãe cria, minha avó cria, a família toda cria, então me interessei. E também por uma renda a mais que vai trazer para mim, para a minha família. Vamos ver, vamos para a frente aí, eu estou empolgada. O objetivo do curso, que envolve estudantes de medicina veterinária, zootecnia e engenharia agrícola e ambiental, é proporcionar uma renda a mais para as famílias que já trabalham com a horta. Na nossa região, que não é uma região favorável para o alimento em si, a gente não está em uma região que produz milho, uma região que produz soja, tudo a gente tem que comprar fora, mas mesmo com esses fatores, ela se mostra uma atividade rentável. O produtor hoje consegue lucrar R$ 11, R$ 12 por ave, Você para para pensar num universo de 100 aves por lote, é o que a gente quer trabalhar aqui. Cada produtor desse aqui vai ter a oportunidade de lucrar por lote entre R$ 1.000 e R$ 1.200. O curso de capacitação para a criação de galinha caipira é dividido em duas etapas, uma teórica e outra prática. A gente traz o básico, desde o sistema de criação, como funciona, como planejar o galpão, os principais equipamentos, a linhagem que você vai trabalhar, a linhagem da ave que você vai trabalhar, o manejo em si dos animais, visando o bem-estar animal, para que o animal possa expressar tudo o que ele tem, geneticamente falando. Eu achava que toda galinha era criada aí à toa, aí solta, como a gente cria, né? Quando cria em sítio é solta, assim. Mas aí eu já estou aprendendo que não, que tem a espécie que é solta, tem a espécie que tem que ser presa, e tem todas essas diferenças. É isso que eu quero aprender. Depois de conhecer como funciona o sistema de criação, os agricultores vão colocar em prática o que aprenderam. Inicialmente, 100 pintinhos vão ser criados nesse aviário, construído com recursos da Pró-Reitoria de Extensão da Univasf. É importante porque, assim, é um galpão que foi construído dentro de todas as características de um galpão para galinha poedeira e também galinha de corte, o frango de corte. E com isso, com essas instalações, que são instalações boas, a gente pretende, no futuro, estar reproduzindo outras instalações mais rústicas, menores, para que a gente possa estar dando continuidade a essa criação de galinha caipira. Depois que a capacitação for finalizada, o projeto de criação de galinha caipira deve continuar. Eu só crio para o consumo próprio. Agora eu quero ter o conhecimento e vou a fundo para ser um produtor mesmo, criador de galinhas. Espero eu conseguir isso, com certeza eu vou conseguir. Esse é um projeto contínuo, não é um projeto que a gente aloja as aves e depois as aves são vendidas e acaba. Não, muito pelo contrário. A gente quer, é a continuidade, que eles realmente se integrem e deem continuidade a esse projeto, que se torne autossustentável. A gente quer, é a continuidade, que 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 é